Curta a página e divulgue seu canal na The Hunter Esse vídeo é um oferecimento da Gamer Support Alugue jogos de PS4 super barato Link aqui embaixo na descrição Fala, faraós, tudo bem-vindo com vocês? Kagan falando aqui, galera Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do canal Bora lá, mais um vídeo do detonado de God of War 3 God of War 3, meu Deus God of War 4, God of War 2018 Ou simplesmente God of War, como você queira falar Bom, no vídeo anterior a gente derrotou o estranho, né? E dessa vez a gente vai seguir aqui na terceira missão do jogo Caminho até a montanha Deixa eu ver aqui É esse mesmo, Caminho da Montanha Jornada até a montanha Outra coisa Não se esqueça de dar uma olhada na loja parceira do canal Gamer Support Alugue Jogos de PS4 O link tá aqui na descrição do vídeo, beleza? Se inscreve no canal Me ajude a chegar aos 4 mil inscritos Ok, pessoal? Então se inscreve no canal agora Já deixa o like no começo do vídeo Que eu sei que você vai esquecer Para valorizar o vídeo O trabalho do vídeo E o trabalho do canal, beleza? Bom, pessoal Eu queria já pedir desculpas aqui Desde já A minha casa já tá em reforma Já tem meu quarto Tá em reforma mais ou menos uma semana Por isso que não tá tendo live no canal Eu simplesmente estou sem acesso ao cabo da internet Fazer live no Wi-Fi Mesmo com a internet de 100 megas Que é a internet aqui de casa Não é muito bom Então, por enquanto tá sem live aí E... Às vezes vocês vão escutar um barulho de construção É porque a minha casa tá em reforma Mas se eu esperasse a reforma da minha casa Acabar para eu continuar gravando o detonado do Gol E atrasar ele aí Mais ou menos um mês e meio Isso é muita coisa, cara Então vamos seguindo aqui Vamos lá Só descer aqui Pup, pu, pu, pu Nem li que eu tinha tomado dano aqui Explodir aqui Não dá para subir mesmo? Só apertar a bolinha aqui Acho que vocês podem estar escutando um barulho meio estranho Pera aí, gente Deixa eu ajeitar aqui Tá bom? Tá bom Prontinho Vou ser melhor O PS4 ele tá com problema no leitor de disco, pessoal E aí ele fica fazendo um barulho Tipo um chiado Quando eu coloco um jogo Mesmo em mídia digital Eu não sei porquê E eu não estou com condição de consertar ele Beleza? Vamos pular aqui Na verdade eu consertei ele, né? Paguei 400 reais Consertou porra de uma Diminuiu o barulho, né? Confesso para vocês que o barulho era bem mais alto Eu achava que... Você já teve que matar gente antes, né? Tá acostumado Fazemos o necessário para sobreviver Os drogas eu entendo São comigo Os drogas já deviam estar mortos Mas as pessoas também querem sobreviver Tem muito que aprender ainda, Atreus Não se choque com o desespero deles Não se envolva com o sofrimento deles Não se sinta mal com eles Nenhum deles se sentiria mal por você Entendi Ok Vou pegar aqui Aqui também Para a gente não esquecer Hacksilver Lembrando que se a gente apertar o Start aqui A gente consegue o Pau Kratos, né? Habilidades Eu não gosto muito dessa Porque ela é bem lenta Essa daqui eu gosto bastante, guys Eu gosto... A gente vai pegar ela E... Essa daqui, ó Não, desculpa Essa aqui, ó Essa aqui é muito importante, cara Porque romper a defesa dos inimigos Eu vou até pegá-la de uma vez Aí já vamos pegar ela E já vamos pegar essa daqui também Pronto Agora a gente tem tipo o Rage of Sparta, tá ligado? Que o Correto faz aí Isso é bem útil Você levanta os inimigos E é bom pra finalizar os combos, né? Então tá Aqui a gente tem um puzzle Que é bem fácil, por sinal É só jogar o Atreusão em cima E mexer isso aqui, ó Manda ele abaixar a corrente E tacar o martelinho ali Que aí é pra gente poder seguir o caminho, tá? Vamos subir aqui, então Pegar aqui o baú O Correto sabe bem, né? Ok A gente vai abrir uma talha ali em cima Uma joinha de vida Pra quem estiver precisando Ai, caralho Sai Sai, Atreus Aí Eu vou tentar parar de falar mais Palavrão também, pessoal Tentar falar um pouco menos Eu tô falando de Palavrão Tem que parar com isso Vamos seguindo Pai? A gente vai encontrar mais pessoas? Sim Amigáveis? Não Não Vou tentar nos roubar? É você Sim Ok Aqui Aqui é o atalho que eu falei E daqui dá pra você ver o baú escondido Aqui ó Tá vendo? O Correto desce E aqui você vê o baú escondido Tchoo 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 Olha lá Tá vendo? Dá pra ver? Beleza? sei como aquilo ali que é uma coisa que eu sempre esqueço cara deixa eu voltar lá para pegar vai e eu sempre esqueço lá e se eu realmente me desculpa é se eu esqueci algum desses barrigo desses baús em cima cara eu sempre esqueço aí geralmente só tem geralmente é um rock silver tá então não é um item assim meu deus muito especial que vai fazer você perder a platina não tá então vamos seguir tudo lembrando que os vídeos você em média 25 minutos né meia hora o vídeo anterior foi 20 22 nem lembro só o primeiro vídeo que foi realmente longo então tudo bem tá bom aqui a gente continuar subindo a montanha novamente peço perdão pelos barulhos de construção se vocês estiverem escutando aí eu vou tentar me afastar o máximo possível mas realmente se eu for esperar a construção acabar o detonado só vai começar a sair e voltar só em junho e isso vai me atrasar muito e aí Venha, sem olhar pra trás. Que eu consegui ir em junho e julho. Quero acabar eles até o final de julho. Ó, desculpa, até o final de junho. O jogo é muito grande, pessoal. Tem muita coisa pra fazer, tá? Então fica a dica aí. Eu acho que eu esqueci de quebrar um negócio aí. Não. Se eu esquecer alguma coisa, por favor, me avisem. Lembrando que dá pra voltar nos lugares, tá? Então, algumas vezes não vai dar pra pegar o item. Porque a gente precisa de um item especial. Mas o Kratos dá pra voltar aqui depois pra poder pegar, tá? Tá bom, tá bom. Hum, ok. Beira do bosque. Ok. Cadê eles? Não tô vendo, cara. Ali, ó. Como ele tá atacando o Atreus? Ó. Caramba, pera aí, pera aí. A mira não tinha voltado aqui. Mesma estratégia de sempre, gente. No R2. Rolando sempre. Sempre controlando a câmera, né? Aí, ó. O novo ataque levanta no final, tá vendo? Ok. Pera, eu vou virando aqui. Sempre defendendo e controlando a câmera. Não pode esquecer aí. Ah, o novo ataque lá, tá vendo? Ele levanta e manda o inimigo pra onde? Muito legal, né? E ele também pega em área. E tira um bom dano, vai. Lembrando que como a gente tá jogando na dificuldade de Ard, os inimigos vão demorar mais pra morrer, né? Aqui, ó. A gente vai começar a aparecer esse primeiro inimigo aqui, que é um draw que lança fogo. E nesses inimigos, eles tomam mais dano. Inclusive da flecha do Atreus. Então... Vai mostrar o indicador de ameaça que eu já expliquei pra vocês? O bom é você não ficar parado, tá? E procurar... O cara... Aí, ó. Aí, Lili, ó. Tá vendo? Ô, merda. Primeira coisa que vocês têm que fazer, pessoal, é tentar eliminar esses... Esses caras que ficam atacando fogo na gente, tá? O controle de câmera. Não esquece o controle de câmera. Você, muitas vezes, vai esquecer o Atreus. Porque você tem que ficar tão ligado no... Você tem que prestar... No novo God of War, pelo menos na dificuldade difícil. E na muito difícil, você tem que prestar muita atenção no jogo, cara. No Kratos mesmo. No jogo... No controle de câmera. E aí, muitas vezes, você esquece o Atreus, cara. Eu... Realmente, você só usa ele quando ele é... Quando ele é essencial. Ou então, quando você vai upando ele. Quando você vai upando o Atreus, ele começa a perder a força, né? A coragem... Desculpa. O medo. E aí, ele começa a ir pra cima dos inimigos. Aí, sim, você... Você vê vantagem no Atreus, tá? Por enquanto... Cadê o cara... O cara da fogo ali? Não. Aí, ó. Mata ele lá, Atreus. Puta que pariu. Me acertou, desgraçado. Mata lá, Atreus. Não tô vendo nada. Cara, eu não tô vendo nada, véi. Tô quase morrendo, cara. Cês viram? Ô, Kratos! Mano, o Kratos lidou sozinho, vai. Vai tomar no cu. Como eu disse. Eliminar esses desgraçados o mais rápido possível. Aí, foi. Cês viram que eu deixei... Eu deixei prensar ali na parede, véi. Tô meio no meu cu. Calma. Não pode ficar de costas. Sempre movimentando a câmera, pessoal. Quando o Kratos... O Kratos me trollou ali na hora que ele deu o giro rápido. Aí, foi. Pronto. Caramba, o Kratos... Caramba, o Kratos... Aí. Foi. Cês viram? Quase que eu morri ali. Porque o Kratos fez isso aqui, ó. Quando ele tá com o escudo, ó... Ele faz... Ele perde a defesa na hora que ele faz o giro rápido. Tá vendo? Tá vendo? Eu não vou ficar abrindo o bestiário, não? Que ninguém... O que ninguém merece. Tchutu, tchutu, tchutu. Então tá. Vamos seguindo. Aqui, a primeira inscrição pro... Pro Atreus ler pra gente. Consegue isso? Ok. Vamos vim por aqui. Pra gente pegar Hacksilver. Ô, carai. Eu falei que ia falar de falar a palavra. Desculpa, pessoal. Pessoal. Ok. É porque... Algumas crianças também assistem o Detonado. A gente não pode ficar falando palavrão. Então eu vou falar bem... Eu vou tentar controlar. Beleza? Minha quantidade de palavrão que eu falo. Então tá. Ó, pra você ver que absurdo. O lugar grande desse só tem Hacksilver. Falou nada. Então tá. Vamos seguindo, então. Tchutu, 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 tchutu. Caminhar aqui, ó. Vou pegar aqui. Mais Hacksilvers. Lembrando que Hacksilvers é a moeda do jogo, tá? Tô olhando pra cima aqui, conferindo rapidinho se eu esquecer algum balde. Cara, eu muito vou esquecer esses baldes, cara. É meio foda, velho. Mas tudo bem, vamos. Ok. Mais um item aqui pra gente pegar. Hacksilvers. Então tá. O que foi? Ah, Deus. Seu merda. Me assustou. Mesma coisa... Mesma estratégia de sempre, gente. Quando ele for atacar, defende. Ele vai atacar, tá, cara? Isso. O último golpe é lento pra caralho, velho. Aí, deu tempo. Aí, morreu. Quando morreu. Aí, ó. Beleza, já é de vida. Ok, vamos subir aqui pra gente pegar este baú. A gente vai pegar a primeira runica do game. Nesse God of War, runicas é a mesma que as magias. Só que a diferença é que elas recarregam com o tempo. E elas são muito úteis, cara. Muito úteis. Vamos equipar ela aqui. Ela é muito boa, essa runica aqui. Ela mostra ali. Ela dá dano. Ela causa aturdoamento. Ela demora 30 segundos pra recarregar. Com base, a gente vai evoluindo o atributo runica. Ali, ó. Tá vendo ali, ó. Recarga. Com base, a gente vai colocando armadura ou itens que melhoram aquilo ali. Menos tempo as nossas runicas vão demorar pra carregar. Isso é muito útil, cara. A gente pode colocar duas runicas em cada arma, né. A gente vai pegar mais uma arma no jogo. Eu não posso revelar qual é. Porque é muito, muito spoiler. Mas... E o Atreus também. A gente pode colocar, assim, runica no arco dele. Que é muito útil, cara. Muito útil. O Atreus, quando ele começa... Quando você começa a usar as runicas pra ele, aí sim. Aí sim você lembra dele no combate. Porque ele ajuda demais. Mas isso é bem mais pra frente no game. Por enquanto... Vamos... Só isso mesmo. Ok. Pra usar runica você segura L1 e depois aperta R1. Beleza. Então tá bom. Vamos seguindo aqui. Lembrando que você só pode usar runica quando você estiver equipado com um machado, tá. Ó. O machado ou a outra arma que a gente vai pegar. Caramba. Cara, é pra seguir. É pra apertar a bolinha aqui. O jogo não quer deixar. Tinha que ter usado a runica aqui. Beleza. Parabéns, jogo. Bem feito. Muito bom. Nossa, que cara. Que menino burro. Tem que apertar na dança. É só ficar esperando aqui o que vai acontecer enrolar. O Kratos é a melhor coisa. Bom, aqui a gente vai começar a aparecer os draw mais fortes. Drawger, na verdade. Eles são bem chatos, cara. Porque eles dão muito dano, mas eles são lerdos. Ok, galera. Tomei o último hit. Ai, que filho da... A merda do Atreus não... Enfim, voltando aqui, pessoal. Matar os nindos aqui. Lembrando do controle de câmera sempre. Oh, meu Deus. Lembrando que agora a gente tem ataque rúnico. Pessoal, nessa parte de batalha aqui, eu realmente não tenho que ficar explicando essa coisa, não. Eu tenho que me concentrar na luta. Porque... É difícil, cara. Aí, morreu. Bom, o que eu tenho pra falar pra vocês é que agora vai aparecer inimigos level 2, que são inimigos mais fortes que o Kratos, cara. Aqui tem uma joia de vida, tá? São inimigos mais fortes que o Kratos no sentido. Aqui, ó. Aqui, ó. Pode usar a Fúria aqui, pra gente poder matar esse cara aqui rapidão. Ele morreu. Pronto. Realmente, tem que ter paciência. O controle de câmera, cara, é essencial. Não tem como. Olha lá, o Atreus... Tá vendo que... Aí, ó. Tá vendo, ó. Matar os caras que ficam atacando projetos em você é mais importante que tudo, cara. Porque o Atreus, só que, às vezes, você não consegue mirar neles. E aí, se você não consegue mirar, o Atreus, ele não mata eles, cara. O Atreus fica olhando os de baixo. Então, agora que matou os de cima... Tá acabando. Tá acabando. Ok. Bom. Ok, então. Vamos ler isso aqui, ó. É uma... É um colecionado do jogo. É só apertar quadrado aqui. Que o Atreus lê. Mas ele já leu pra gente, né? Joia da vida? Ok. Então tá. Vamos seguindo só mais um pouquinho, então. Pessoal, eu peço... Aí, ó. Consegui. Eu peço desculpa aí pela... Pela morte, mas... Véi. É uma bosta isso quando isso acontece. Por que que aconteceu? Eu fiquei preso no canto. E o... E o cara lá ficou tirando, tirando, tirando fogo. E o Atreus, ele meio que... Tristeza. Esse é o Drawer da armadura. Ele não levanta, tá? Ah, não sei pra vocês, ó. E ele consegue quebrar sua defesa, ok? Eles são... Eles dão bem muito dano, tá? E a melhor estratégia neles... É você não... Decidir... Exagerar na hora de bater neles, beleza? Bate devagar. Não se preocupe com o Atreus, tá? Ele consegue se soltar sozinho. Teoricamente, né? Ah lá, o tempinho... Ah lá, tá vendo? Ele se solta sozinho. Quando ele fica incapacitado... Oh, meu Deus do céu. Merda! Puta que pariu! Cara... Aí, ó. Ele levanta sozinho. É, ele fica incapacitado às vezes. Aí você tem que chegar perto dele. E apertar quadrado, tá? Quando vem os Drawners normal, que é desses aqui... A estratégia melhor é você levantar eles... E concentrar nos que você não consegue levantar. Ó, o cara pegou o Atreus de novo. Aí, soltou. Aí, merda! Além de esquecer do Atreus, eu tô esquecendo os ataques rúnicos. É porque... Guys, eu vou ficar calado. Controle de câmera. Só durante o começo do ataque rúmico que você... Que você tá imune. A eles, tá? Tá, enquanto eles estão concentrando no Atreus, deixa eu aproveitar. E já matar esse... Esse amigão aqui. Talvez ele... Ok. Merda! Merda! Merda, não... Usar o Rage aqui pra recuperar um pouquinho de vida. A gente vai usar muito o Rage, cara. Ele realmente... Pronto. Vocês podem ver que tira bem pouco dano, né? Ainda não tem um Atreus ali. Quando o inimigo for te atacar... Se você tiver, usa o ataque rúmico. Porque... A maioria dos inimigos... Perdem o equilíbrio quando você usa o ataque rúmico. Diferente de quando você ataca com o machado, tá ligado? Pronto. Foi. Só concentrar, gás. O problema é que eu tenho que ficar explicando as coisas. Mas eu exagero na explicação. Às vezes eu explico demais, né? Então eu peço desculpa aí. Estranho. Então tá. Vamos seguir em caminho, então. Vai por aqui. Vai começar a aparecer as bruxas. Que são inimigos bem... Que você não consegue tacar com a martelo. Elas somem. Elas usam veneno. Elas são bem apelonas. Bem, bem apelonas. Pegar aqui uns Hacksilvers. Mais Hacksilvers, guys. Aqui mais Hacksilvers. Ali um negócio pra gente quebrar. Depois a gente pega. Aí, ó. O que que vocês tem que fazer? Vocês tem que usar o Atreus. Pra ela poder parar de sumir. Ela, ela... Aí, ó. Quando você começar a bater nela e ela voltar a sumir. Vocês tem que usar o Atreus novamente. Que aí, você vai conseguir atacar elas, tá? Aí, ó. Usou o Atreus. Aí, é só atacar. Não dá pra atacar. Defendendo aqui as vazadas de veneno. Tomando cuidado. Vocês vão vendo que o Krayt ficou... Aí, ó. Tá vendo? Sumiu de novo. Só usar o Atreus. E bater. Essa daqui é... Ela é fácil. Porque ela tá sozinha, tá? Mas quando vem... Vem ela e... E as outras... E mais duas... Quando... Na parte que a gente tem que enfrentar três dela. É uma bosta, tá? Beleza. Morreu. Então tá. Uhum. Joia de Vida. Ali tem um baú ali, ó. Como vocês podem ver. Só que a gente vai descer ali depois. Eu peguei o Hacksaw que tava aqui. Peguei. Conferindo aqui. Bonitinho aqui pra vocês. Tá vendo, ó. Não tá aparecendo bolinha. Se não aparecer bolinha, a gente não pode descer. O Kraytos, ele não... Ele não dá jump. Igual acontece nos... Nos outros God of War. Tá vendo? Então, aquilo ali fica pra depois. Só que você tá com aquela impressão que você tá esquecendo alguma coisa. Será que é um daqueles barrios estranhos? Ali, ó. É. Tchum, 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 tchum. Só mostrar pra vocês, ó. Que dá pra voltar, tá? Tá vendo? Você consegue voltar. Aqui eu não tenho nada. Então tá. Ali, baús ali, ó. Vocês podem ver. Mas a gente vai ali depois, ó. Tá vendo? Tem uma ponte ali. A gente vai ali depois. Bom, guys. Eu acho que é isso. Eu vou ficando por aqui. Esse vídeo não teve nenhum coletável, não é nada assim. Mas, batalha mesmo. Mas, eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, por favor, nem se deixar o seu like pra já noção do vídeo e do canal. Às vezes, você acertou o canal. Ficou tratando na descrição. E aí E aí E aí E aí E aí